Abra sua Bíblia em livro de Rosué capítulo 6 Ponga atenção nisso que nós vamos falar Porque isso será um evento Que nós estamos realizando Em todas as iglesias universais, em todo o mundo Porque a única maneira que existe Para que nós outros podamos vencer Nuestras adversidades É quando nós outros manifestamos Nuestra fé É quando nós outros não nos derramos Podemos dominar por ideias ou pensamentos diabólicos Vê lo que está escrito E no capítulo 6 de Rosué Verso número 1 O que é que está escrito? Nada entrava Nada salia Ponga atenção por favor Quem digo isso aqui não foi Deus Esse primeiro versículo Não foi Deus quem digo Essa era a fama Que corria Porque Jericó Era a primeira cidade Que Israel tinha que enfrentar Para poder conquistar A terra prometida Era a primeira E Jericó E Jericó Tenia Unas muradias Que eram Invencíveis Durante siglos Siglos E mais siglos Redes Reinos Ehrcitos Intentaram Conquistar Jericó E não podiam Não podiam entrar Era impossível Entrar em Jericó Todos os que Intentaram Ou trataram Eles Se depararam Com aquela muradia E quedaram aí No limite De la muradia Nada podia entrar Essa era A fama Que corria E o próprio Rei De Jericó Ele Criou Esse mito Essa ideia Para que Todas as Personas Ou todos os Reinos Tu viessem Medo Medo E por isso Havia essa Ideia Em Jericó Nadie O que é que está escrito aí? Nadie Entrava Nem salia Essa ideia Que o diablo Ele coloca Na cabeça De la persona O diablo Coloca Na cabeça De la persona Assim Usted Não va Salir Desse vício Usted Não va Salir Dessa Deuda Su marido Não va Salir Delos braços Dela outra Se me Algo Entender Usted Não va Poder Salir Deste Problema Usted Viernes Aqui Uma senhora Manifestou Com um Demônio E Depois Que expulsamos O demônio La Senhora Digo Assim Oide Estava Decidida A cometer Um suicídio Quem Estuvo Aqui Viernes Na noite Usted Escuchou Não Escuchou Se ela A senhora Digo Estava Tão Desesperada Tão Desesperada Que Dio Me Queria Matar Mas Por que Ela Pensou Em Cometer Um Suicídio Por que Porque O Diablo Colocou Em La Cabeça De Édia Que Ela Não Iba Que A Salir Del Problema Ela Não Iba Salir Por isso Que Que La Persona Ela Pensa Em Separar Ela Pensa Em Abandonar Su Marido Ou Sua Esposa Porque Ele Diz Assim De Eu Não Vou A Sali Desse Problema Não Há Mais Como Sali E E E Ex Isso Que O Diablo Quere Que La Própria Persona Establezca Um Límite Para Édia Um Límite Há gente Que Diz Assim Eu Já Cheguei Ao Límite De Mis Condiciones Eu Já Cheguei Ao Límite De Mis Forças Mi Matrimônio Já Chegou A Su Límite Porque Porque Ela Idéia Que O Diablo Coloca Para Aquela Persona Pense De Aqui Para Já Deus Já Não Puedo Mais De Aqui Para Já Já Não Há Nada Que Há E Já Está Dice Deus Já Intente De Todo Deus Já Isso De Todo Como Jericó Todo Mundo Todos Os Que Intentaram Com A Força De Su Braço Com Sus Errcitos Quedaram Em Límite De La Muradia Não Teniam Como Atravessarla Então Se Essa Era A Fama Que Havia Sobre Jericó Nada Entra Nada Sale Vê O Verso Seguinte O Verso Número Número Dois Pelo Pelo Senhor Que Aquilo Senhor Dijo Entregado Em Tumano A Quem A Jericó E Assurrei Com Sus Valiente Guerreiro Então Se Lá Fama Era De Que Nada Entrava Nada Salia Mas Deus Dijo Eu Entreguei Em Tumano Ou Se O Que Outros Não Pudieram Tu Podrás Lo Que Outros Não Conseguiram Tu Conseguirás Amém Gente Se De Pronto Você Trae Um Historial De Hermanos Hermanas Padre Madre Família Abuelos Que Todo Mundo Se Murió Com Câncer Eles Não Poderam Mas Deus Lhe Está Dicendo Tu Podrás Está Compreendendo Sim ou Não Todos Se Separaram Nadie De La Família Conseguiu Ser Feliz E Nel Amor Nadie Mas Deus Está Dicendo Tu Tu Podrás Tu Podrás Por quê? Porque Deus Está Dizendo Jó Jó Te Entregado Ou Se A Quem Hará Serei Jó Jó Lo Arei E Se Deus Hace Quem Vai Impedir Se Me Hago Entender Então Você Não Pode Quedar Se Com Os Ditos Del Diablo Você Não Pode Colocar Se Límites Que Lhe Dito Não Vas A Conseguir Não Vas A Poder Você Tiene Que Romper Esos Límites Esos Límites Tienen Que Ser Quebrados Por E Por E Tuvimos Aí El Mês Passado Las Olimpiadas Correto Correto Todo Atleta Todo Atleta Que És Vencedor Que Tiene La Mentalidade De Vencedor Quando Ele Vá Para Essa Competência Ele Vá Para Que Ele Vá Para Que Para Competir Ele Vá Para Que Para Romper Aquele Límite Ele Quere Romper Límites Este Corredor Jamaicano Como Se chama Usain Bolt Usain Bolt Ele Foi Para La Olimpiada Para Romper El Próprio Límite Que Ele Havia Posto Ele Já Es El Corredor Mais Rápido Mas Ele Foi Adir Porque Ele Queria Romper Aquele Límite E Lo Rompeu Sabe Por que Porque Em la Cabeça De Uma Persona Vencedora Límites Foram Entraram Aqui Nos Estados Unidos Demorrado É Isso Não É Verdade Quantos Que Estão Aqui Que Entraram Com Passaporte Visa Quem Quem Entrou Aqui De Outra Maneira Mas Sabe Por que Você Entrou Porque Em sua Cabeça Você Diga Eu Vou A Consegui Eu Vou Eu Vou A Consegui E Você Subiu La Montanha Andou Por El Desierto Passou Sede Passou Hambre Tuvo Dificultade Dormiu Adina Nel Piso Mas Dentro De Você Não Havia Límite Eu Vou A Consegui Eu Vou A Chegar Eu Vou A Poder E Aqui Está Você Mas Aí Que Acontece Você Entra Aqui E Começa A Colocar Límites A Não Sei Hablar Não Tengo Papeles Não E Não E Não E Não E Não E Não O Temismo Mas Por que Porque O Diablo Trabalha Para Aquela Persona Quede Estancada Para Que Édia Não Avance Para Que Édia Ponga Esse Límite Gastar Aqui Puedo De Aqui Para Já Não Puedo Mais Porque Não Tengo Recurso Não Tengo Condição Não Tengo Palanca Não Tengo Quem Me Ajude Não Tengo Idioma Não Tengo Papeles Não Tengo Isso Não Tengo Aquedio Não Puedo Por Isso Não Puedo Então Se O Temismo Hace Una Muradja Que O Te Nunca Se Atreve A Romperla Porque Essa Muradja Está Donde Está Donde A Donde Dentro De Su Cabeça U Este Puede Creio No Que Eu Estou Dicendo U Este Puede Porque Deus Digo Está Escrito Mira Entregado Entumando A Quem A Jericó A Quem Mais Assurrei Com Quem Todo Mundo Vai Estar Insumando La Única Cosa Que Rosué Tendria Que Hacer Era Una Loucura Era Aí Que Entraria La Fé Loucura Ele Tendria Que Hacer Una Cosa Considerada Loucura El Apóstolo São Pablo Ele Disse Assim La Fé És Loucura Para Los Que Se Pierdem La Fé Repita La Fé És Loucura Para Los Que Se Pierdem Pablo Digo Isso Porque Para Ele Incrédulo Determinadas Actitudes Que Eu Vou A Tomar São Consideradas Que Loucura La Fé És Considerada Loucura Para Incrédulos Mas Para El Que Cré És El Poder De Deus Sete sacerdotes levarão sete trompetas de cuerno de carneiro Delante da arca Ao séptimo dia, vocês marcharão ao redor da cidade Sete vezes E os sacerdotes tocarão as trompetas Sucederá que quando toquem um sonido prolongado Com o cuerno do carneiro E vocês oigam o sonido da trompeta Todo o povo gritará a grande voz E a murada da cidade Então o povo subirá cada um Cada homem direito a se aderir O que Deus estava mandando Rosué a ser? Uma loucura Você se imagina? Rosué E todo o seu ejército Todo mundo em silêncio Uma volta Regressem à la tienda Ao dia seguinte Novamente Rosué Com todo o seu ejército Regressa ao acampamento Imagina Que os inimigos de Jericó Estavam dizendo Estão que? Isso é uma loucura Isso é uma loucura E no séptimo dia Tendriam que dar Sete voltas E os sacerdotes iam tocar lá E depois que tocassem Eles teriam que o que? Gritar 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 E a murada se ia cair Isso é o que? É loucura Porque se Deus Pelo menos Lhe hubiera dado Una bomba Ó Rosué Te vou ensinar A ser una bomba Tu tira cerca Dela murada E salga Mas não Deus lhe deu a ele Apenas uma coisa La fé Significa que com sua fé Não há murada Não há dificuldade Não há problema Não há situação Que você não pode vencer Su fé Pode todo No que você está vivenciando Hoje O bispo De hoje Estou Nessa situação De eu não consigo entrar De eu não entro A uma vida melhor De eu não entro A uma vida de prosperidade De eu não entro A um matrimônio feliz De eu não entro De eu sempre estou bloqueado Su fé Vá romper Essa murada Que você tem Sua murada Ela vai cair Donde queira que elas têm Se a sua marido Sua esposa Sua irmã Sua neta Sua negócio Sua empresa Se a sua cliente Um contrato Se a uma enfermidade Se a lo que seja Quando nós outros Hagamos esse clamor Vá a cair Em nome do nome De Jesus De hoje O que é que ele E que ele A cair